Estranho de malandro, moleque insano Chega no club representando É muito corre pra poder chegar Onde nós tá chegando Vou agradando do jeito que geral gosta Mando rima pesada e a mulherada encosta Se liga nos beats é que é o LK 9 batendo pra representar Se o bonde fechou então pode pá Chama a mulherada e vamos com massa Ela gosta do doce da bala e do chacha Bate pra ela ela vai e quica Telecorre da letra é pra representar Escreve empolgante só pra agradar Tô muito louco Chapando e não é pouco Tá tudo girando Volta ao normal E chapo de novo Então se liga mulher Que eu tô embrasado É o Luquinhas LK E eu vou te pegar bolado Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Desce mais uma, mais uma e mais outra E nesse pique vai a noite toda Eu viajando nas garota louca Elas viajando querendo minha boca Esse é o grau Mulher sente a levada Tá me envolvente no pique Dois irmão metralha Então descer Que eu tô gostando Não se intimida Se tá geral molhando Mulher prepara Acende a bomba Nós taca fogo E não deixa que longe vai Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela descer Que eu tô na missão Música